Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que está aqui embaixo da sua tela. 19 é o DDD, 978293776, 978293776. Mande um elogio, uma crítica construtiva, qual tema você quer assistir aqui no Câmara Total, que a gente conversa ao vivo. E o que você vai ver aqui nesta segunda-feira no Câmara Total? As notícias da Metrópole e do Legislativo com a Mina Abreu. E no Campeonato Brasileiro da Série B? Ai, Guarani e Ponte Preta. O Bugri empatou fora de casa e é o vice-lanterna da competição. E a Ponte Preta perdeu em casa para o Juventude e saiu do G4. E amanhã é só derby. Então já já a gente fala sobre as duas equipes. Tem também reportagem aqui no Câmara Total sobre o aumento de microempreendedores individuais, quadro de educação sobre a reforma do ensino médio, entrevista ao vivo aqui no estúdio, hein, sobre importunação sexual, um tema importantíssimo. Quadro de saúde, são muitos assuntos. E eu começo com a campanha de vacinação contra a poliomielite, que tem início hoje, nesta segunda-feira, e tem o objetivo de imunizar mais de 11 milhões de pessoas em todo o país. Eu vou acionar agora o nosso repórter, o Rubens Morelli, que está em um centro de saúde aqui em Campinas, e tem mais informações. Bom dia, Rubens. Bom dia, Gabriel. Bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na TV Câmara Campinas. Nós falamos aqui no centro de saúde do centro, né, o centro de saúde Mário de Campos Bueno Júnior, fica aqui na rua Padre Vieiro, por isso toda essa movimentação de carros aqui atrás, a gente está na frente até pra evitar qualquer tipo de aglomeração, né. E hoje começou, como você disse, a campanha de vacinação contra a poliomielite, essa campanha nacional, que pretende vacinar aí 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos em todo o Brasil. E aqui em Campinas, o número de crianças nessa faixa etária, né, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 58.800 crianças, mais ou menos, e a meta aí da Secretaria é atingir cerca de 95% desse público de 1 a 5 anos. A gente sabe que a poliomielite é uma doença bastante grave, mas que está erradicada no Brasil, né, e por isso a campanha de vacinação serve mais pra manter imunizado toda essa faixa etária pra que não ocorra nenhum tipo de surto aqui no Brasil. Pra gente conversar um pouco mais a respeito dessa campanha de vacinação, aqui ao meu lado está a Ana Cecília Zocolotti, ela que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, vai poder dar um pouco mais de informações a respeito dessa campanha. Ana, boa tarde, obrigado por comparecer aqui conosco, por prestar esses esclarecimentos. Como é que vai ser essa campanha aqui em Campinas a partir de hoje? Boa tarde, Rubens, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de prestar informações a toda a população de Campinas. Essa campanha acontece, é uma campanha nacional contra a poliomielite e atualização de carteira para as outras vacinas das crianças. Então, crianças de 0 a 15 anos de idade devem comparecer aos centros de saúde mais próximos da residência pra ter a carteira de vacinação atualizada, se tiver alguma vacina em atraso ou estiver na data de receber alguma vacina. E crianças de 1 a 5 anos, toda criança vai receber a dose da contra a poliomielite, que é a gotinha. A campanha principal é em relação à poliomielite, a campanha da gotinha, né, de 1 a 5 anos, mas também está aproveitando esse momento de campanha nacional pra atualizar as carteiras de vacinação das outras crianças, é isso? São campanhas que andam juntas, a campanha contra a poliomielite e multivacinação de atualização de carteira de vacinação. Que dá aí sim pra até os 15 anos de idade. Isso, exatamente. Agora, a poliomielite, ela é uma doença contagiosa, mas ela está erradicada aqui no Brasil. Exato. Por que é tão importante ter a vacinação? A poliomielite está erradicada no Brasil, mas o vírus selvagem que causa a poliomielite, ele ainda circula em alguns países do mundo. Então, se nós não tivermos a cobertura vacinal adequada da população, temos o risco de ter a reintrodução do vírus. Então, por isso é importante que as crianças de 1 a 5 anos recebam a gotinha pra que estejam imunizadas e possam também proteger outras pessoas que não podem receber a vacina. Pessoas que estão doentes, não podem tomar vacina. Então, a gente acaba protegendo os outros também. O vírus da poliomielite, ele atinge, na hora que ele entra no organismo da pessoa, atinge o sistema nervoso e isso pode causar alguns danos, especialmente na imobilidade. É isso que causa, né? Exatamente. Quais os perigos de ter esse vírus no organismo, justamente? Tá. O vírus pode causar uma paralisia, né? Nós ainda vemos algumas pessoas com sequelas da poliomielite, né? Pessoas com mais idade, né? Então, assim, uma paralisia que pode prejudicar bastante a saúde da pessoa. E nós temos a vacina, nós podemos nos prevenir contra essa doença. A vacina é a melhor forma de prevenir a doença e de combater ela, né? Exatamente. Nós temos que garantir a imunidade pela vacina. Por isso que é importante todo mundo procurar um dos 66 centros de saúde aqui de Campinas, o centro de saúde mais próximo de casa. O que você recomenda para os pais dessas crianças, para todo mundo que tem essa faixa etária? Os centros de saúde de Campinas são 66 centros de saúde distribuídos pela cidade toda. Todos estão preparados para receber essas crianças. Nós temos vacinas, as equipes estão preparadas, as unidades estão organizadas para manter o distanciamento social. Então, eu peço que os pais ou responsáveis levem as crianças e vão ser atendidos com segurança. Pode ser o mais próximo da residência. Eu vou chamar o Gabriel Castro, que está lá no estúdio. Eu acho que ele tem uma pergunta a fazer para você. Gabriel, a Ana está aqui ouvindo a sua pergunta. Quero agradecer a presença da Ana aqui no Câmara Total. Você que está nos acompanhando tem a possibilidade de enviar uma pergunta também. Nós estamos com uma especialista, com a coordenadora do Programa de Imunização aqui de Campinas. O número do nosso WhatsApp é o 978293776. Tem alguma dúvida em relação à vacinação? O que é poliomielite? Por que eu preciso vacinar a criança? Mande a sua pergunta que a gente encaminha a especialista. Ana, a minha questão é a seguinte. A gente está falando aqui, os pais são praticamente obrigados a vacinar para a gente continuar com essa doença erradicada no município de Campinas. Como que deve acontecer essa relação do pai com a criança? Porque muitas vezes o pai fala para a criança, não dói nada, é só uma picadinha. A criança vai lá, toma a vacina, às vezes fica com dor no braço, fala, mas espera aí, meu pai falou que não ia doer nada, doeu, não quero mais tomar vacina, chora. Como é que deve ser essa relação e esse incentivo do pai com a criança? Seja bem-vinda e bom dia. Ela não conseguiu ouvir tão bem, Gabriel, mas eu vou repetir a pergunta aqui para ela. O Gabriel lá do estúdio está perguntando sobre o incentivo dos pais para como ele conversar com as crianças para tomar esse tipo de vacina. Claro que a criança, quando se fala de vacina, a criança pensa na injeção. Não é o caso nesse momento, porque aqui se fala das gotinhas, mas ainda assim é preciso ter um incentivo dos pais e um trato melhor com as crianças. Exatamente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Os pais devem incentivar as crianças a tomar vacina, né? A gotinha é indolor, não tem sabor, né? Agora, as vacinas que são injetáveis, né? Também devem ser... Os pais devem conversar com as crianças. O procedimento é praticamente indolor, claro que tem a picadinha, mas os pais devem conversar. Que é importante para se prevenir de doenças piores, né? Então, é necessário tomar a injeçãozinha mesmo. Agora, Ana, essa campanha de vacinação nesse ano de 2020, mais uma vez, vai ser marcada, claro, também por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Você estava dizendo que os centros de saúde estão equipados e preparados para receber esse público. Vai haver algum tipo de distanciamento no sentido de entrar por uma porta diferente do atendimento normal? Como que está sendo essa preparação? As unidades de saúde estão organizadas, com fluxo de entrada e saída organizado. As salas de vacinas têm fluxo próprio, não tem cruzamento de fluxo com pacientes que tenham sintomas com Covid. Então, eu peço que os pais levem as crianças com segurança para receber a vacina. Nós estamos preparados nessa época de pandemia. A cidade de Campinas, ela tem um histórico de boa imunização das crianças, né? Isso se deve ao trabalho realizado ao longo do tempo e a expectativa para esse ano é manter esse padrão, mesmo com toda essa questão do coronavírus? Na verdade, Campinas tem uma história de altas coberturas vacinais. Esse ano nós temos algumas coberturas que estão abaixo da meta esperada pelo Ministério da Saúde. Precisamos trabalhar para aumentar essa meta para garantir a imunização, a proteção de toda a população. E, claro, é um trabalho tanto da Secretaria Municipal de Saúde quanto da população ao aderir à campanha de vacinação. Todo mundo tem que estar envolvido para ter o resultado bom conjuntamente, né? Exatamente. Sobre a multivacinação, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de quais vacinas estão sendo disponibilizadas também para essa campanha de multivacinação que corre em conjunto com a da Poli. Sim, a campanha de multivacinação é para a criança do zero aos 15 anos de idade, os adolescentes, né? Engloba todas as vacinas do calendário nacional, né? Então, assim, todas as vacinas que as crianças e adolescentes têm que receber estarão disponíveis. É uma campanha para atualização. Então, doses que estejam em atraso ou doses que estejam na época de receber, a criança vai receber a vacina. É sempre muito importante manter a carteira de vacinação em dia para que todo mundo possa se beneficiar justamente. Muito obrigado, viu, Ana, pelas informações e pelos esclarecimentos aqui de frente ao Centro de Saúde do Centro. Eu é que agradeço. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Essa é a Ana Cecília, que é coordenadora do programa de imunização da Prefeitura de Campinas, que pôde falar um pouco a respeito dessa campanha de vacinação, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que também corre em conjunto a campanha de multivacinação. Por isso, é importante sempre levar a carteira de vacinação. Leve também o documento de identidade do seu filho, pode ser o RG, pode ser a certidão de nascimento. E também o cartão SUS a um dos 66 postos, ou melhor, um dos 66 centros de saúde espalhados por Campinas. Procure o mais próximo de sua residência para poder fazer essa participação na campanha nacional de vacinação da poliomielite. Rubens Morelli, aqui do Centro. Voltamos aos estúdios com o Gabriel Castro. Muito obrigado, Rubens Morelli, e também a Ana Cecília Zocolotti, coordenadora do programa de imunização aqui de Campinas. Pelas informações, são esperadas, então, 60 mil crianças para tomar a vacina da poliomielite. São 66 centros de saúde aqui na cidade, então, você que está nos acompanhando, procure o centro de saúde mais próximo da sua residência e vacine, então, as crianças para a gente continuar com essa doença erradicada no município, tá certo? Vamos fazer o seguinte, 11 horas e 20 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, as notícias da metrópole com a Mirna Abreu, tudo o que acontece aqui na cidade de Campinas, de mais importante, ela vai trazer as informações, nós vamos balançar as redes com a derrota da Ponte Preta em casa, em pleno Moisés Lucarelli, diante do Juventude, tem o empate do Guarani, são muitas informações, não saia daí. 11 horas e 24 minutos, muito obrigado pela sua companhia e audiência aqui no Câmara Total ao vivo, estou aguardando a sua participação através do 19DD 978293776. E como o combinado, já está aqui nos nossos estúdios, a Mirna Abreu, seja bem-vinda, bom dia, semana começando e a gente também atualizando os casos da Covid-19 no país, Mirna. Bom dia, Gabriel, bom dia a você aí de casa, isso mesmo, nós vamos atualizar, de acordo com as autoridades, a última atualização foi feita no dia 4, ou seja, neste domingo, o Brasil soma 4.915.289 casos da Covid-19, sendo 144.680 óbitos. O Estado de São Paulo, 1.003.902 óbitos, e dois casos confirmados, desculpe, com 36.178 óbitos, ou seja, o Estado de São Paulo já ultrapassa 1 milhão de casos da Covid-19. E agora a gente vai vir um pouquinho para a região metropolitana de Campinas. Vamos lá, olha. Na nossa região, que compreende 20 cidades, nós temos 81.485 casos confirmados, sendo 33.550 em Campinas. Em Dayatuba, já ultrapassou 7 mil casos, com 7.121. Sumaré, 6.141. Logo na sequência, vem aí Santa Bárbara do Oeste, com 5.744, e depois Americana, com 5.691 casos. Na sequência, Hortolândia, com 4.160, Paulínia, 3.557, Valinhos, 3.072, depois a gente cai lá para Casas dos Mil. Olha, nós temos em Vinhedo, 1.985 casos, Itatiba, com 1.700, na sequência, vem ainda Cosmópolis, com 1.571, Montemor, 1.542, Jaguariúna, Arthur Nogueira, e depois, com menos de 1.000, Nova Odessa, com 867, Engenheiro Coelho, com 816, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba. Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba, em especial, são as cidades que sempre têm um ou dois casos a mais, só que ainda continuam sendo as cidades com o menor número de casos. A gente pode considerar as cidades modelo, né, aqui na região metropolitana de Campinas, Pedreira, Olambra e Morungaba, ainda na casa de 500 casos pela população, a gente pode ainda considerar como poucos casos. Isso, importante lembrar que essas três cidades, são cidades que também recebem turistas na nossa região, então elas têm o trânsito das pessoas, mas elas têm aí um cuidado maior também. Agora a gente vai falar dos óbitos na região metropolitana, são 2.658 mortes, sendo 1.247 em Campinas. A gente tem esse número alto na cidade, ou seja, se a gente pensar em 1.200.000 habitantes, hoje a gente tem, então, o quê? 1% da população faleceu aí, né, a morte em relação à Covid-19. Na sequência, nós temos Sumaré com 240 óbitos, que é o terceiro em casos, Indaiatuba, 217, Santa Bárbara do Oeste e Americana, as duas cidades também, são sempre as cinco cidades que estão aí no topo dos números, infelizmente, aí em relação também às mortes da Covid-19. Valinhos, aqui do lado, e Hortolândia, tem o mesmo percentual, o mesmo número, 144, Paulínia, 79, Nova Odessa, 41 mortes, Cosmópolis, 40, e na sequência a gente vem com Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur, Nogueira, e novamente aquelas cidades, elas trocam entre si, mas olha lá, Engenheiro Coelho, 16 óbitos, Pedreira, 7, Santo Antônio de Posse, 6, Morungaba e Olambra, com 3 óbitos, o Morungaba tem 4, então esses são os números atualizados, até este domingo, e agora a gente vai olhar um pouquinho para a nossa cidade, que é no site, covid19.campinas.sp.gov.br, os dados deste domingo também, hoje vão ser atualizados na coletiva do prefeito, às 3 horas da tarde, mas olha só, Gabriel, nós temos 33 mil confirmados, como falamos, mas nós temos na cidade 67.099 casos descartados, ou seja, pessoas que tinham suspeita, fizeram o exame, mas tiveram descartado, temos aí 612 casos em investigação, pessoas que estão aguardando o resultado, tiveram sintomas de crise aguda viral, respiratória, e agora aguardam esse resultado, números que podem ser atualizados a qualquer momento pela Prefeitura de Campinas. Aquela informação importante diária, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, que é uma preocupação, até porque a cidade de Campinas, a gente espera que vá o quanto antes para a fase verde, mas depende sempre da ocupação dos leitos na cidade. Esses números, como é que eles estão? Olha, até o último sábado nós tínhamos números positivos, que era aí um geral de 51.92% de ocupação, sendo que do SUS municipal, que é a rede Mário Gatti, nós tínhamos dos 104 leitos, 65 ocupados, no SUS estadual, que é a Unicamp e a AME, também nós temos 63 leitos, dos quais 28 ocupados, e na rede particular, que são os hospitais conveniados, que fizeram esse convênio com a Prefeitura, dos 93 leitos, 42 ocupados. Ô, Mina, na sexta-feira, a gente relembra aqui, havia uma expectativa por parte da Prefeitura, para que a cidade de Campinas pudesse ultrapassar de fase. Hoje nós estamos na fase amarela, dentro do Plano São Paulo, e a expectativa da Prefeitura era ir para a fase verde, o que não aconteceu. Isso, na verdade, essa decisão do governo do Estado acabou surpreendendo muitos prefeitos, inclusive aqui na nossa cidade, porque sempre o anúncio de mudança de fase é feito durante as coletivas de sexta-feira, e isso não ocorreu. Inclusive, a Prefeitura coloca que há novos critérios, mas essa expectativa continua, e o prefeito Jonas Donizetti, o secretário Cármino de Souza, falou sobre isso nesta manhã. Os nossos parâmetros técnicos, que é aquilo que define a mudança de fase, todos eles já dão um indicativo da cor verde. Nós estávamos aguardando para essa última sexta-feira, o Estado parece que decidiu que vai fazer o anúncio nesta próxima sexta-feira agora, mas eu já adianto aí, porque aí nós vamos mudar aquilo que estávamos fazendo. Nós vamos, durante essa semana, eu vou pedir para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acertar todos os ponteiros aí com os setores, e se realmente nesta sexta for divulgado, eu vou fazer uma edição extraordinária do Diário Oficial no sábado, já valendo no dia seguinte, a aplicação da cor verde aqui na nossa cidade. O governo do Estado, ele vai se adaptando e as circunstâncias vai mudando, né? Nós não fomos ainda para a fase verde, porque hoje ele está mudando de fase a cada 30 dias, a cada quatro semanas. Então, por isso que acabou sendo jogado agora para a próxima sexta-feira. Mas todos os indicadores, sejam aqueles mais antigos, que era principalmente voltado à ocupação de leitos e leitos de UTI, como os atuais, que estão mais voltados a critérios mais epidemiológicos, número de casos, número de mortes, o número médio de óbitos na semana, todos esses indicadores nos colocam na fase verde. Não só a cidade, como a região de saúde de Campinas, né? Campinas, ela não caminha sozinha nesse sentido, ela caminha com a região toda, e a região tem plenas condições de passar para a fase verde. Nós estamos na expectativa de que isso aconteça. Quando é falado dessa região, a Diretoria Regional de Saúde, que não compreende só Campinas. Então, todas as cidades dessa diretoria, que vem desde Jundiaí, todas elas precisam estar na mesma fase para poder, então, avançar. Lembrando que, então, como o prefeito disse, há uma mudança de estratégia. Vai ficar tudo preparado, de acordo com os setores que devem voltar. Então, caso seja confirmado na sexta-feira, sábado, temos aí uma edição extra do Diário Oficial do Município, já valendo para o próprio sábado o início dessas atividades. E a gente espera que a cidade de Campinas vá para a fase verde, porque mostra que a doença está regredindo no nosso município, por isso que o governo do Estado pode se equilibrar, e a Prefeitura fazendo a sua parte, e a população também a ação em conjunto, a sociedade e Prefeitura. A gente espera, então, que o quanto antes a gente possa avançar e ir diminuindo, então, as restrições, dizendo que nós estamos vencendo a Covid-19, já que a gente já está indo para sete meses de pandemia. Mina Abreu, e em relação à reforma do Centro de Convivência, a gente tem alguma novidade? Temos, sim. As obras começaram hoje, o prefeito falou sobre isso, e o funcionamento da Feira Ripe. E começa hoje a obra da revitalização do Centro de Convivência, do nosso Teatro de Arena. A feira foi muito prejudicada com a pandemia, como todos os setores, e eu acho que a reforma vai servir até de atrativo. O pessoal vai querer ir lá ver como é que está ficando aí o novo Centro de Convivência. Então, vamos manter também lá a feirinha lá do Centro de Convivência, que o pessoal comumente conhece como Feira Ripe. A feira, então, vai continuar funcionando sempre aos sábados, e você, que vai até a Feira Ripe, pode continuar frequentando mesmo com as obras do Centro de Convivência Cultural. Lembrando de utilizar sempre a máscara, hein? A máscara é indispensável em qualquer lugar que você vá, seja lugar aberto, lugar fechado, utilize sempre a máscara e evite aglomeração. Se vê que está muito cheio a Feira Ripe, deu um distanciamento das outras pessoas. Até porque agora, inclusive, tem se falado muito isso, nós não estamos vivendo o distanciamento social, porque as pessoas, as atividades voltando, as pessoas voltam a reunir-se. Mas é o distanciamento pessoal, como algumas novas regras de convivência, como o uso da máscara, evitar beijos, abraços, apertos de mão, para que a gente possa aí continuar convivendo com as pessoas, mas dentro dessas novas regras. Mina, motivo de polêmica, muitas discussões, o retorno das aulas presenciais acontecem nesta semana, só que de forma facultativa. Isso mesmo. A Prefeitura de Campinas decidiu que a Rede Municipal de Ensino não voltará às aulas presenciais ainda em 2020. Mas as aulas na rede particular é facultativa, ou seja, as escolas é quem vão decidir quem continua online ou não. E também a rede estadual, o governador já anunciou, a volta também da rede estadual para os alunos dos nonos anos, do ensino médio, terceiro ano, que seria esse ano a formatura, e também do ensino de jovens e adultos. Mas o prefeito salientou como deve ser a volta às aulas na rede particular de ensino aqui em Campinas. O dono da escola vai decidir de que forma vai fazer e a data. A partir do dia 7 de outubro está autorizado com todos aqueles critérios de protocolo. Tem um percentual, não pode voltar todo mundo junto como era. Agora, eu já ouvi falar hoje de escolas que vão deixar para depois do dia 12. Já ouvi comentários de escolas particulares que essa semana elas vão se preparar para fazer o retorno logo após o feriado, dia 12, que é a próxima segunda-feira. Então, as escolas particulares, elas são facultativas. Volta se quiser e cada uma escolhe a maneira correta de estar fazendo ali o retorno. Claro, todas elas tendo que cumprir aquilo que a vigilância sanitária determinou. Para o pai e para a mãe também é facultativo. A escola do meu filho vai voltar. Eu sou obrigado. Ele é... Não, não é obrigado. É facultativo dos dois lados. tanto do estabelecimento quanto da família do aluno. De qualquer forma, o ensino remoto, o ensino por computador ou à distância, ele deve continuar para as crianças. Pelo que a gente percebe aí, mesmo nas escolas particulares, o ensino online, o ensino virtual veio para ficar. Então, a prefeitura continua com o ensino virtual, as escolas estaduais com a opção de presencial para algumas turmas e mantém o ensino online e as escolas particulares também devem aí fazer essa mistura entre as aulas particulares, as aulas presenciais e as aulas virtuais. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa mudança, Gabriel, porque dia dos pais, dia das mães, muitos familiares não puderam ter um ritual que muitas famílias têm, que é ir ao cemitério homenagear o seu pai, sua mãe já falecido. Mas agora, com essa possibilidade de abertura para a fase verde, no dia de finados, os cemitérios provavelmente devem abrir e o prefeito fala de como deve ser esse trabalho. Nós vamos aguardar agora para ver aí a incidência da cor verde e aí eu vou também pedir para a CETEC fazer um protocolo junto com a vigilância sanitária. Certamente não vai ser como era antes, né? Não vai ser assim uma coisa liberada de entrada, vai ter um fluxo lá, entra o número de pessoas, espera aquele pessoal sair, para depois entrar outras pessoas para fazer a visitação, mas existe sim a possibilidade dia das mães, dia dos pais, nós não tivemos abertura dos cemitérios e agora a gente trabalha com a possibilidade no dia de finados, que é dia 2 de novembro, feriado, para poder fazer a abertura aos cemitérios para visitação do túmulo, dos entes queridos. Nina, falando agora sobre emprego, né? Que é algo muito importante, principalmente na região metropolitana aqui de Campinas, na cidade vizinha Sumaré, foi criado o Banco de Talentos? Isso, na verdade, a Associação Comercial e Industrial de Sumaré criou esse Banco de Talentos para que tanto as pessoas que procuram por uma vaga quanto as empresas que tenham essa vaga façam aí o encontro dessas informações para que mais pessoas possam ter a possibilidade. É uma plataforma disponível no site da associação onde as pessoas podem escrever o seu currículo sem pagar nada e as empresas também anunciar as suas vagas. Os interessados devem fazer o cadastro no site www.acias.com.br e ainda pode ter um contato por telefone para tirar dúvidas que é o 19 que é o DDD aqui de Sumaré 3873 8700 ou pelo e-mail acias arroba acias .com.br uma possibilidade aí para quem procura recolocação no mercado de trabalho ou até para quem está procurando o primeiro emprego Gabriel. Exatamente uma grande oportunidade aí. Mina, falando um pouquinho sobre educação nós temos novidades para o vestibular 2021 da Unesp. É, agora a gente vai falar bastante sobre a educação porque as aulas estão aí os alunos do terceiro ano independente aí desse modelo de ensino estão se preparando para entrar no ensino superior e aí a Unesp que é uma faculdade uma universidade estadual vai ter aí direito a 50% das vagas esses alunos das escolas públicas do ensino médio olha só das 7.630 vagas disponíveis 50% são destinados a esses alunos que são mais de 400 mil matriculados nas escolas públicas estaduais e também nas escolas de um ensino profissionalizante no centro Paula Souza aqui em Cambiras a gente tem essas unidades as provas da primeira fase estão marcadas para 30 de janeiro de 2021 para candidatos das áreas biológicas e 31 de janeiro para áreas de humanas e todas as informações além disso olha tem uma outra boa notícia redução de 75% no valor da taxa de inscrição que é de 170 reais para os alunos vindos das escolas públicas então é só entrar lá no site vunesp.com.br ou também no vestibular.nesp.br e ainda tenha as dúvidas no fale conosco olha vunesp.com.br fale conosco e uma outra universidade também que já está aí aberta para os interessados em entrar no ensino superior é a PUC só que ela é o ensino não é o ensino gratuito como da escola da Unesp esse é pago olha gente mas é um evento que amanhã e na quarta-feira 6 e 7 de outubro vai reunir universo PUC Campinas feira de estágios e mostra de talentos de graduação que já eram realizados anualmente pela universidade só que agora eles vão realizar o XPUC tudo num evento virtual para isso é só fazer as inscrições olha www.puccampina puc-campinas .edu.br barra XPUC que é XPUC o evento então vai ser sempre das 9 da manhã às 9 da noite no site da universidade informações importantes então aí para você que está em busca do primeiro emprego você que está em busca de um estágio aqui na cidade de Campinas e a gente continua falando sobre educação agora mas para os interessados em mestrado e doutorado é também é uma outra fase importante muita gente interessada e as inscrições vão até o dia 31 de outubro o processo seletivo será feito todo de forma online olha só este ano vai ser de forma online no www.puc-campinas .edu.br mestrado e doutorado as inscrições vão até o dia 31 de outubro ao todo são oferecidas 10 áreas de estudo para o mestrado sendo essas arquitetura e urbanismo ciências da religião ciências da saúde direito educação linguagens mídia e arte e tem tantas outras que está aí no site você pode escolher muita gente agora já que 2020 deu uma parada pode aí pensar já em voltar as aulas em 2021 porque não mestrado e doutorado e é fundamental né quem quer voltar ao mercado de trabalho quem quer uma qualificação esse estudo de mestrado de doutorado mesmo para quem está começando fazer um estágio isso é fundamental viu gente é estudo e qualificação para você aí de casa poder arrumar o emprego e para a gente encerrar Minabreu as notícias da metrópole de forma completa a gente tem informações sobre a CNH digital isso mesmo é um serviço que está sendo disponibilizado pelo DETRAN aqui de São Paulo é só entrar no site do Poupa Tempo e entrar no serviço de renovação da CNH então não precisa ser mais presencial a não ser olha só tem para quem exerce atividade remunerada e precisa fazer exame psicológico para a inclusão deste dado na carteira aí o próprio site vai indicar um profissional cadastrado vai agendar pelo site e aí para tirar e para renovar essa carteira lembrando que a carteira impressa depois será enviada pelo DETRAN no endereço que você cadastrou então para pedir essa renovação da carteira entre no site www.poupatempo.sp.gov.br para pedir a renovação da sua carteira de CNH sem precisar ir diretamente no Poupa Tempo da sua cidade no caso de Campinas aqui no Poupa Tempo que fica no Campinas Shopping muito obrigado Mina Abreu pelas informações de Campinas e de toda a região já que nós somos uma metrópole você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo correto? correto combinado daqui a pouquinho eu volto hora de falar do campeonato brasileiro da série B as duas equipes não foram bem no fim de semana se bem que o sentimento do torcedor bugrino é positivo a gente tem aqui a arte para falar do Guarani do América Mineira olha só as equipes ficaram no empate América Mineira zero Guarani zero a rede não balançou no estádio Independência mas o goleiro do Guarani o Gabriel jovem veio emprestado do Atlético Paranaense fechou o gol diante do Coelho fez uma grande apresentação véspera do Derby então a equipe chega com moral para o duelo amanhã contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli é verdade que o Guarani é o vice-lanterna da competição mas conquistou esse bom resultado então fora de casa lá em Belo Horizonte zero a zero diante do América Mineiro então foi um duelo interessante que o goleiro bugrino fechou o gol e agora a equipe se prepara para o duelo de amanhã diante da Ponte e antes da gente falar um pouquinho sobre o Derby a gente vai balançar as redes da décima terceira rodada entre Ponte Preta e Juventude porque a macaca vacilou em casa lá no estádio Moisés Lucarelli vamos acompanhar os gols aí esse é o primeiro do Igor lateral direito jogada ensaiada e abriu o marcador então um a zero Juventude aos 24 da primeira etapa aí o pênalti uma jogada individual do Bruno Rodrigues Matheus Peixoto foi para a cobrança bola de um lado goleiro do outro tudo igual só que no segundo tempo olha a falha olha a liberdade o Bochecha colocou de novo Juventude em vantagem 2 a 1 e depois o Apodi deu esse carrinho com o braço levantado pênalti muito bem marcado e o João Paulo ex-jogador Ponte Pretano foi para a cobrança e finalizou o placar Ponte Preta 1 Juventude 3 e o que aconteceu com a tabela de classificação a Ponte saiu do G4 e inverteu o Juventude está no grupo de acesso que conquistaria aí uma vaga ao Campeonato Brasileiro da Série A então pela primeira vez diante de muito tempo a Ponte deixa o G4 e é o Juventude que integra aí esse grupo dos quatro melhores e amanhã 9h30 da noite tem o Derby Campineiro Ponte Preta e Guarani 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli amanhã a gente vai falar muito sobre essa partida nós já estamos preparando aí tem reportagem especial nós vamos conversar com historiadores dos dois clubes muito bacana então amanhã a gente fala mais sobre o Debb de número 197 olha só agora a nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar o motivo do aumento de 20% no número de mês o microempreendedor individual aqui em Campinas entre os meses de junho e agosto acompanhe agora Geraldo tem uma empresa própria um bar e depósito de bebidas abriu uma MEI durante a pandemia agora estou formalizado né e é trabalhar né tudo tudo é trabalho tudo é trabalho e eu creio que daqui pra frente agora é só melhorar e a expectativa é que eu mude de categoria no no MEI aí né a gente sempre tem que ter um objetivo né na vida da gente eu acho que isso vai acontecer o novo empresário sabe das dificuldades mas procura sempre ver o lado positivo agora com essa volta já ainda não não tá né não tá totalmente liberado né mas eu senti eu senti que que eu consegui ultrapassar essa barreira aí da da pandemia e devido aos trabalhos que foi feito lá atrás então é eu 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 senti que agora era a hora de abrir eu senti que estabilizou né o negócio e por isso que eu fui procurei o SEBRAE né procurei o SEBRAE eu acho que a melhor a melhor porta né pra gente começar e e aí lá no SEBRAE eles já me deram algumas informações tá me ajudou bastante e eu acho que agora é o momento de deslanchar isso aí bom e o Geraldo não está sozinho nesta não houve aqui Campinas olha só um aumento de 20% no número de mês entre os meses de junho e agosto conversamos então com o analista de negócios do SEBRAE para entender o porquê desse aumento dados do SEBRAE apontam 4.182 novas empresas criadas de junho a agosto contra 3.481 no mesmo período do ano passado quando a gente analisa o cenário a gente percebe que no ano passado a gente já tinha um nível de desemprego acentuado e as pessoas elas vinham empreendendo de uma maneira mais organizada e mais planejada ao longo desse ano a gente percebe que houve um aumento no empreendedorismo por necessidade justamente por conta disso muitas pessoas perderam as suas próprias rendas as pessoas estão buscando complementar ou muitas vezes chegou aquele momento olha eu fui desligado do meu emprego eu estou agora com a rescisão aqui do meu trabalho nas minhas mãos eu vou utilizar essa oportunidade para muitas vezes colocar ali em prática aquele sonho que eu sempre planejei de ter minha própria empresa ainda de acordo com o analista do SEBRAE alguns setores específicos cresceram ainda mais durante esse período são setores ligados aos serviços de beleza comércio de produtos como calçados vestuário e também a parte de construção civil promoção de vendas muito obrigado então pela informação do André Aranha sobre o SEBRAE vamos fazer o seguinte rápido intervalo é o segundo aqui no nosso programa e na volta a gente vai falar sobre importunação sexual tem uma entrevista ao vivo e também no quadro de educação sobre a reforma do ensino médio o intervalo é rapidinho não sai daí 11 horas e 56 minutos muito obrigado pela sua companhia e audiência continue participando em um número do nosso WhatsApp a lei de importunação sexual acaba de completar dois anos que torna crime a divulgação de cena de estupro sexo nudez ou até a pornografia sem a permissão da vítima então a gente vai conversar assédio sexual sofrido por mulheres em meio de transporte coletivo é algo que também nos preocupa bastante beijo forçado passar a mão no corpo sem permissão então para falar desse assunto eu converso agora com o Leonardo Penta Leão especialista em direito e processo penal membro da comissão especial de direito penal da OAB muito obrigado Leonardo pela sua participação aqui no programa Câmara Total e que análise que o senhor faz do cumprimento desta lei nestes dois anos boa tarde boa tarde é um prazer falar com vocês essa lei ela tem por objetivo principal é fazer exatamente o seguinte todo aquele comportamento toda aquela conduta que gera um desassossego social essa conduta ela tem por objetivo ser mais repreendida pelo nosso legislador consequentemente essa conduta da importunação sexual ela saiu de uma mera contravenção penal e automaticamente migrou para uma figura criminosa e isso impacta numa maior punição inclusive com a possibilidade de pena privativa de liberdade o Leonardo eu acho importante a sua explicação porque a importunação sexual ela não precisa acontecer com uso de força com grandes movimentos ou até de uma forma hierárquica né não a importunação sexual ela é ela consiste no que ela consiste em toda e qualquer conduta do indivíduo seja ele homem ou mulher tanto um quanto outro podem ser sujeitos ativos desse tipo penal e consiste no fato de desenvolver uma conduta que tenha por objetivo satisfazer o seu desejo sexual a sua lascivia mas sem violência ou grave ameaça e por que essa relevância porque se isso acontece essa conduta de satisfação de desejo sexual ela ocorre permeada por violência ou grave ameaça nós migramos a um crime muito mais grave que é o crime de estupro é um crime inclusive de onda é um crime que tem aí uma série de repreensões muito mais severas por parte do nosso legislador da mesma forma a questão da ascendência ou da superioridade hierárquica é muito comum nós nos prepararmos com erros assim técnicos no nosso dia a dia muitas vezes a fala que as mulheres sofreram assédio sexual no transporte público muitas vezes não é isso porque o assédio sexual ele exige para as vezes penais que haja entre o autor e a vítima uma relação de ascendência ou de superioridade hierárquica e não é isso claro que na maioria das vezes acontece dentro do transporte público então e fica muito claro existem essas três seguras penais distintas cada uma dentro de um determinado cenário e essa mais comum dos transportes públicos como normalmente mencionamos se refere a importunação sexual que aliás em termos de pena é muito mais grave do que o assédio sexual o assédio sexual tem uma pena muito menor do que a importunação propriamente dele em 2017 foi muito divulgado e até debatido o caso daquele homem que ejaculou no pescoço de uma mulher no transporte público e claro que chocou toda a sociedade as mulheres fizeram movimentos interessantes e importantes e a gente pode dizer que este caso fez com que se desse um basta pelo menos para ter punições mais rígidas aos agressores sem dúvida nenhuma toda vez que esses comportamentos eles começam a criar um desconforto na sociedade e esse caso é um caso emblemático que ganhou grande repercussão o nosso legislador automaticamente para tentar repor aquele equilíbrio aquela paz social ele então atua de maneira a tentar conter aquela conduta e uma das principais formas de conter aquela conduta é aumentar o rigor da punição Leonardo as mulheres conhecem os direitos ou ainda precisa ser melhor divulgado por nós da imprensa e pelos órgãos públicos elas ainda ficam em dúvida o que elas podem fazer o que elas devem fazer olha nós não podemos esquecer que o Brasil é um país de dimensões continentais então ele não é formado só por grandes centros então na sua maioria as mulheres acabam desconhecendo sim os direitos que ela tem as formas pelas quais elas devem agir e atuar perante os órgãos públicos para buscar essa sistemática de proteção então o papel da imprensa o papel do governo do poder público de uma forma geral de uma campanha de conscientização a respeito de determinados direitos é um papel fundamental para que essa situação possa eventualmente até ser minimizada 978293776 é o número do nosso whatsapp ddd19 dois anos da lei de importunação sexual nós estamos falando aqui sobre este assunto que é importantíssimo Leonardo era muito comum acredito que ainda seja divulgação de fotos de mulheres nuas pelas redes sociais sem o consentimento da vítima este é um ponto principal que a gente ainda precisa corrigir no nosso país olha nós temos com o advento da internet aquela falsa ideia de que o criminoso ele acaba sendo assim protegido por uma blindagem artificial e automaticamente não seria possível identificá-lo isso é evidente já não se resguarda mais na atualidade hoje as técnicas de identificação do autor de crimes virtuais extremamente desenvolvida então isso realmente faz e facilita muito a sua identificação agora de toda forma essa mesma lei de 2018 ela também trouxe como uma conduta criminosa essa divulgação não autorizada de cenas de nudez de estupro ou de vídeos ou algo do tipo então veja é importante deixar claro o seguinte não importa se a cena está divulgando ou qualquer ato de sexo explícito basta uma nudez sem a autorização para que o indivíduo possa imputir a sua responsabilidade criminal com base nessa lei de 2018 é importante dizer que é crime a pessoa que filma e também a pessoa que divulga claro são condutas previstas no texto da lei seja filmar ou seja divulgar e incorrem no mesmo tipo penal com as mesmas reprimendas impostas pelo poder público no que se refere a esse tipo de crime Leonardo se a mulher sofrer abuso no transporte público na rua enfim o que ela deve fazer imediatamente procurar autoridade pública pode ser qualquer uma das autoridades pode ser um delegado de polícia pode ser eventualmente um membro do ministério público ou até do poder judiciário narrar aquilo que aconteceu automaticamente será instaurado um inquérito policial para poder comprovar a ocorrência daquele crime e respectivamente a autoria e a partir dali o ministério público tem condições de oferecer uma denúncia ou seja dar início a uma ação penal contra aquele indivíduo é importante se você me permite ressaltar que as mulheres devem sim tomar todas as medidas necessárias porque a única coisa que inibe a criminalidade é a certeza da punição a partir do momento que a mulher seja por constrangimento ou seja por desinformação ela não leva esses fatos à autoridade pública significa que aquele comportamento aquele agente criminoso ficará impune e isso acaba fomentando novas práticas numa resposta anterior o senhor disse que assédio e importunação são coisas diferentes então qual que é a diferença do assédio sexual e da importunação sexual o assédio sexual ele exige que tenha entre autor e vítima uma relação de superioridade hierárquica ou de ascendência por exemplo o chefe que mediante um constrangimento no sentido de ameaçar demitir uma funcionária por exemplo ele quer então qualquer tipo de benesse de natureza sexual isso é um assédio sexual agora a importunação sexual essa não essa pode ser praticada por qualquer pessoa não existe a relação de ascendência e ela tem ali uma maneira livre também de ocorrer em qualquer local e por qualquer indivíduo se a mulher estiver no transporte público como que ela pode identificar então a importunação sexual porque o agressor fala foi só uma cantada eu não estou importunando ela como que ela pode perceber os sinais é uma mão é encostando na pessoa é algo que a pessoa fala muitas vezes não precisa nem sequer encostar você deu um exemplo agora há pouco que chamou a atenção de todo o Brasil em 2017 note que na verdade nem houve o contato físico propriamente dito mas ali se enquadrou numa conduta de importunação sexual então o meio da prática dela é absolutamente variado a mulher vai identificar a partir do momento que percebe por exemplo um homem que tem ali qualquer tipo de conduta no sentido de satisfazer a sua lacívia ou seja o seu interesse sexual através dela mediante qualquer tipo de comportamento aí está caracterizada a importunação sexual eu acho importante aqui a gente salientar e ratificar o que o homem considera como uma brincadeira com mil aspas em alguns casos na verdade pode ser considerado como um assédio então uma piada um comentário maldoso não precisa ter esse contato mas aquilo que ele pode considerar como uma brincadeira na verdade é um crime na verdade aquilo que o homem muitas vezes considera o limite de estar importunando ou não não necessariamente é o limite considerado pelo legislador o legislador pensa no seguinte a partir do momento em que houve um constrangimento para a vítima com natureza sexual não há que se levar em conta a opinião ou a interpretação dada pelo autor da conduta e sim muito mais pelo espírito da lei e pelo constrangimento que se impõe a vítima então o que menos vai interessar nesse caso é se o indivíduo entendeu que aquilo importunava ou não tem que se analisar o caso concreto e verificar o grau de constrangimento que foi gerado para a vítima a lei de importunação sexual está há dois anos em vigor e nos casos de estupro a lei aumentou a pena para o agressor essa lei de 2018 ela não alterou o crime de estupro o crime de estupro já vem previsto no código penal e tem uma pena que pode chegar no último caso a depender do resultado gerado na vítima pode chegar até 30 anos de prisão vamos imaginar que em decorrência daquela prática de estupro a vítima venha a óbito a vítima venha a falecer a pena para esse crime chega a até 30 anos naquelas situações menos graves se é que se pode dizer isso a respeito de um crime de estupro que é um dos crimes mais abjetos da nossa legislação penal brasileira mas não havendo como resultado final na vítima uma lesão grave ou morte a pena do estupro pode alcançar 10 anos de reclusão Ganado o senhor é professor também você percebe uma mudança de comportamento das gerações nós estamos evoluindo entendendo que muitas coisas que eram ditas realizadas no passado agora não é mais admitido olha existe uma intenção do legislador em aumentar o rigor e estabelecer limites a determinados comportamentos na contramão disso nós temos uma sociedade que busca se sentir cada vez mais livre cada vez mais sem barreiras e sem limites então nós temos aí uma discussão e um conflito permanente entre o ideal do legislador e o comportamento social é por essa razão que a punição deve sempre ser aplicada porque como diz aquela máxima no direito não interessa você aumentar a pena de um determinado crime se essa pena efetivamente não for imposta ao agressor o que tem que se ter é certamente a certeza da punição para que a partir daí essa ideia de que essas brincadeiras o tornam realmente consequências pessoais no âmbito penal aí nós tenhamos uma diminuição desse padrão de conduta Leonardo para a vítima que está recebendo este crime claro que é uma situação muito delicada se a mulher não se sentir segura em fazer a denúncia no exato momento ela não conseguir ligar para o número 180 para qualquer outro canal ir na delegacia da mulher por exemplo se ela for no dia seguinte ela consegue ainda registrar este crime consegue não há problema algum consegue fazer isso no dia seguinte muitas vezes ela quer buscar um conforto de ir acompanhada por alguém até essa delegacia para se sentir mais protegida e ou então menos constrangida consegue fazer não é obrigatório que se faça no próprio dia mas o importante é que essa comunicação seja feita em busca do combate a falta de punição Leonardo muito obrigado por todas as suas explicações sobre a lei da importunação sexual que está há dois anos sendo cumprida agradeço muito a sua participação e todos os seus esclarecimentos e se você quiser dar algum recado final eu acho que o recado final principal é esse que as mulheres vítimas dessas condutas em hipótese alguma deixem de registrar porque elas podem estar evitando uma repetição de comportamento com elas próprias ou eventualmente com algum ente próximo ou até mesmo qualquer outra pessoa então a comunicação é fundamental e eu é que agradeço a oportunidade desse nosso bate-papo sempre esclarecedor e fico à disposição para uma próxima ocasião nós aqui agradecemos Leonardo Penta Leão especialista em direito e processo penal e membro da comissão especial de direito penal da OAB são informações importantes aí já que a lei completou dois anos em vigor e principalmente você mulher precisa saber dos seus direitos as escolas de educação básica aqui do Brasil públicas e privadas estão vivendo um processo de adaptação à reforma do ensino médio confira quais são as principais mudanças agora no quadro de olho na educação Bom, eu estou de volta no quadro de olho na educação olha, as escolas de educação básica no Brasil públicas e privadas estão vivendo um processo de adaptação à reforma do ensino médio que foi aprovada em 2017 vamos conversar com a Carolina que é pedagoga para saber justamente em que pé que está essa situação tudo bem Carolina boa tarde para você tudo bem boa tarde André obrigado por o convite bom, o que você pode falar sobre esse assunto por favor bom a gente está num ano de um ano já bastante diferente né meio atípico então a gente já teria que já ter várias escolas já começaram a implementar a reforma do ensino médio houveram grandes mudanças e aí a gente está nesse momento de indecisão e de insegurança então famílias também estão inseguras escolas também estão inseguras de como fazer mas a gente tem uma legislação que nos determina que até 2022 o nosso currículo terá que ser mudado então a reforma do ensino médio ela traz uma alteração curricular ela traz uma alteração de número de horas totais que vão ser trabalhadas ao final do ensino médio mas ela traz também uma alteração curricular então a gente cria e trilha de aprendizagem itinerários formativos para estudantes tomarem escolhas e fazerem suas próprias escolhas ao longo desses três anos e aí a gente entra nesse momento que estamos agora de pandemia e ainda com algumas alterações e questões de avaliação mas isso dá para começar e dá para implementar é possível que a gente consiga fazer isso e venha com essa transformação do processo de educação e alcançar o novo ensino médio da forma como ele foi estruturado Bom Carolina para o pessoal de casa entender direitinho a reforma ela se desdobrou na base nacional comum curricular e foi homologada pelo MEC em 2018 é isso? Isso a reforma ela foi a legislação ela é de 2017 e aí a nova base comum curricular nacional comum curricular para o ensino médio com as habilidades competências específicas para o ensino médio ela foi homologada em 2018 e a partir do ano de 2019 as escolas já teriam que começar ou pelo menos preparar e fazer o planejamento de implementação dessa reforma que deve acontecer até 2022 é isso mesmo Perfeito e como é essa questão dos itinerários formativos que é na verdade conjunto de unidades curriculares que possibilitam que o estudante enfim aprofunde os conhecimentos e se prepare para dar prosseguimento aos estudos ou até para atuar no mercado de trabalho Isso isso mesmo os itinerários formativos eles são estruturas curriculares que apoiam e preparam os estudantes para desenvolver habilidades e competências que eles têm preferência aprofundar em áreas de preferência deles e também preparar eles para o mundo profissional então eu sou uma estudante hoje do ensino médio eu estou começando aqui no ensino médio eu não sei muito bem o que fazer então agora ao longo do ensino médio eu aprendo a tomar decisões aprendo a defender os meus caminhos de acordo com o meu projeto de vida estabelecer quais fluxos eu quero seguir e aí para isso tem os itinerários formativos eles possuem quatro eixos diferentes com habilidades próprias para esses eixos então você trabalha desde processos criativos investigação científica mediação intervenção sociocultural e empreendedorismo também com esses estudantes e a partir disso eles conseguem já ter uma definição daquilo que vai ser o futuro e se sintam também mais podem se sentir mais engajados engajadas ao longo desse processo de aprendizagem porque é um processo de escolha então eu aprendo aquilo que eu quero me aprofundar naquele caminho que eu quero seguir com certeza ô Carolina enquanto os educadores estão plenamente familiarizados preparados para atuar dentro desse novo contexto pedagógico pais e responsáveis têm dúvidas sobre o que muda e quais os reais benefícios dessa transformação educacional o que você diria para os pais? olha vindo também de uma formação tradicional eu entendo essa insegurança a gente consegue entender isso como fomos educadas e educados com um currículo fixo com uma escola com estudantes enfileirados dentro da sala de aula sem muito poder de escolha mas como já estava tudo ali pronto ainda é difícil para a gente compreender como que isso vai acontecer e como que isso é efetivamente bom mas no momento que a gente abre essas oportunidades desenvolver habilidades que vão além daquele currículo básico daquela formação geral básica que a gente já sabe das disciplinas e das áreas do conhecimento matemática linguagens área de humanas e área de ciências da natureza quando a gente sai disso a gente vai e prepara o estudante de uma maneira muito mais otimizada muito mais efetiva quando a gente chega no mercado de trabalho a gente não é incentivado a pensar fora da caixa é incentivado a trazer soluções criativas a resolver problemas de uma forma criativa mas como que a gente vai fazer isso a gente não via muito isso não aprendia muito sobre isso quando a gente estava na escola então acho que isso agora é uma oportunidade de desenvolver essas habilidades desenvolver a criatividade desenvolver habilidades empreendedoras de desenvolver capacidade de solucionar problemas até entender como é que você faz uma pesquisa uma investigação científica então ela vai muito além daquilo que a gente já tinha a gente agora sai um pouquinho da caixinha e abre espaço para um novo aprendizado com certeza e olha só a motivação Carolina do grande debate que se estabeleceu para a reforma do ensino médio tem base em análise dos desempenhos dos estudantes sim sim essa motivação ela veio muito dos nossos resultados do Brasil nas provas do PISA que é a avaliação internacional de aprendizagem no Brasil a gente tem um índice muito baixo nossos índices de desempenho são muito inferiores aos nossos que a gente espera e são muito baixos 43% dos nossos estudantes conseguem ter uma nota digna uma nota média no PISA então a gente tem índices a gente tem dois índices a gente tem dois pontos cruciais que é onde os estudantes não sabem se formam no ensino médio sem saber ler e compreender um texto simples então eles conseguem ler conseguem escrever mas eles não têm essa interpretação de interpretação desse texto exatamente e também por essa falta de motivação a gente tem um índice de evasão escolar muito alto no ensino médio então isso a gente tem uma fonte de 2019 que uma cada três pessoas com 19 anos não tinha completado o ensino médio ou seja era uma idade para ter se completado no ensino médio com certeza grande parte dessas pessoas não irá complementar esse ensino médio então a gente tem um índice de uma qualidade da educação muito baixa e que ela merece ser impulsionada melhorada e aprimorada para essas novas oportunidades que a gente está gerando no Brasil como você disse né Carolina 43% dos estudantes ficaram abaixo do nível básico em três áreas que foram avaliadas 55% em ciências 68% em matemática e 50% em leitura isso reforça a necessidade de questionar o ensino de criar novos arranjos de repente para gerar experiências de aprendizagem exatamente é isso mesmo sabe a gente vê um índice de aprendizagem de aprendizagem muito baixo médias de notas muito baixas nas avaliações e isso porque o sistema de ensino a forma como a gente ensina ela ainda é a mesma que a gente ensinava há 30 40 anos em muitos dos casos a mesma que a gente ensinava há 30 40 anos só que o mundo mudou e mudou muito rápido e as coisas mudam de uma forma muito abrupta então hoje a gente tem um nível de informação muito grande então como que você vai manter o estudante uma estudante ali engajada dentro da sala de aula engajada se você está só dando para ele informação que é algo que ela consegue essa pessoa consegue alcançar por outros meios então você não está dando uma possibilidade de uma aprendizagem mais ativa de uma aprendizagem que o estudante realmente pense aquilo que ele está pensando pense aquilo que está aprendendo e veja significado naquilo que está aprendendo então eu acho que a aprendizagem mais significativa é que ela faz a diferença a pessoa se sente motivada por estar ali na sala de aula ou motivada a aprender alguma coisa que eu vejo em relação daquilo com o que eu estou vivendo no meu dia a dia se eu simplesmente entendo um cálculo matemático pelo que ele é eu não sei o que eu estou fazendo com isso mas quando eu vejo que eu posso usar isso para por exemplo o que a gente está vivendo agora para entender uma estatística de como que vai ser o desenvolvimento da covid no Brasil ao longo do tempo quais são as proporções no caminho que a gente pode seguir como que a gente pode reduzir isso fazer cálculos matemáticos para isso eu já vejo mais significado naquilo que eu estou vivendo naquilo que eu estou aprendendo então essa questão a gente precisa mudar esse processo ele já foi a gente já mudou o mundo mudou e a gente não mudou o nosso formato da educação ainda por isso que é essa necessidade é preciso mudar junto com o mundo mesmo para não ficar para trás e o desafio né Carolina tem sido superar a barreira da falta de interesse e de engajamento dos estudantes né tornando a escola mais significativa do ponto de vista do aluno também né isso exatamente e aí para isso que entra também o novo ensino médio é para isso que entra também a construção de caminhos dentro da escola que o estudante possa ter ou a estudante possa ter uma opção né e seguir para aquilo que ela quer ou que ele quer por exemplo quando você trabalha por projetos dentro da escola como que você faz o estudante escolhe o caminho que ele vai seguir escolhe qual que é a temática principal e a partir de uma temática que é super interessante ela vai descobrindo a pessoa vai descobrindo e construindo novos saberes ali ao longo daquele desenvolvimento daquele projeto então a gente tem essa possibilidade isso acaba dando mais chance de engajamento e de significado para aquilo que está sendo aprendido né se antes até em cima disso que você falou né Carolina se antes o aluno percorria três séries do ensino médio né com currículo fechado e sem opções com a reforma esse aluno hoje vai ter a possibilidade de criar diversos ambientes de aprendizagem né podendo até em cima disso que você falou escolher as disciplinas né Exatamente os sistemas de ensino eles deverão criar mais de um pelo menos cada sistema de ensino municipal ou estadual também tem que criar o município tem que criar no mínimo dois caminhos que os estudantes podem seguir e aí com isso o estudante já pode olhar e tomar uma decisão e ir para aquele caminho que é mais certo algumas instituições também criam novas eletivas por exemplo nós aí criamos eletivas que é empreendedorismo social criatividade de inovação educação digital e até o próprio projeto de vida a gente trabalha isso e ao longo dessas disciplinas por exemplo empreendedorismo social cada estudante vai entender qual é a causa que mais toca essa pessoa sabe eu o que me toca qual é a causa que me toca qual é o caminho que eu quero seguir e o que eu quero fazer em prol dessa causa que me toca sabe e aí o estudante pode tomar essa decisão pode fazer planos pode fazer negócios em cima disso então eu estou trabalhando em criatividade de inovação eu quero qual é uma solução para um problema comum que eu vejo hoje que eu posso criar qual solução criativa que eu posso dar para esse problema que eu estou vivendo então eu escolho isso e a partir disso eu defino quais são as habilidades que eu quero desenvolver então se vai ser um novo aplicativo olha o tanto de coisa que eu tenho que aprender eu posso aprender linguagem de programação eu posso aprender design gráfico eu posso aprender design de produto é um produto que eu vou desenvolver então isso tudo se torna mais atrativo e mais significativo também para eu desenvolver os novos conhecimentos que eu tenho ao longo desses três anos então meu currículo ele não é fixo eu posso comecei empreendedorismo esse ano mas ano que vem eu quero mudar eu quero aprender eu quero fazer projetos também na área de matemática e eu vou seguir vou seguir por projetos na área de matemática vou achar outros assuntos que eu queira e aí no segundo momento legal projetos mas eu quero fazer também uma disciplina de educação financeira para me aprimorar mais ainda então eu vou e sigo esse caminho eu posso construir o meu caminho ao longo desses três anos também além, claro das outras disciplinas que são as mais das áreas de conhecimento que são as tradicionais a gente não deixa de aprender em português e matemática que é obrigatório nos três anos e também aprendo nas quatro áreas do conhecimento eu aprendo geografia, história de uma forma mais conjunta sociologia e filosofia áreas de ciências da natureza também biologia, química, física então eu acabo aprendendo tudo mas eu também tenho a possibilidade de criar caminhos para mim uma última pergunta para você Carolina é porque claro hoje qualquer assunto a gente acaba falando da pandemia não tem jeito porque ela acaba influenciando diretamente em praticamente todos os setores da sociedade qual o impacto da pandemia no cronograma de implementação da reforma do ensino médio Carolina olha a pandemia primeiro que a princípio ela não afetaria o cronograma de implementação enquanto não souber uma nova legislação publicação de algum decreto ou de alguma portaria ou de alguma lei especificamente adiando essa implementação ela continua da forma como ela é mas a gente tem também um impacto de aprendizagem a pandemia ela pode aumentar o nível também de evasão escolar a gente tem visto um abismo crescendo entre as pessoas que tem acesso e que não tem acesso a tecnologia então o que a gente está vendo são muitos estudantes ainda e muitas estudantes ainda sem aula durante esse período isso pode se aprimorar isso pode aumentar aliás nesse período e se tornar um grande desafio o grande desafio da implementação é trazer esses estudantes de volta aqueles por exemplo que deveriam estar na primeira série esse ano como que a gente vai recuperar essa aprendizagem ao longo nos próximos anos então a gente tem esse ponto e espera-se também de autoridades e do MEC ou da Conselho Nacional se vai haver alguma alteração alguma prorrogação desse cronograma de implementação até que muita coisa ficou parada então a gente tem muita questão de recuperar o aprendizado desse ano que ainda não foi pode não ter sido efetivo para muitos e muitas estudantes bacana esse é o quadro de olho na educação no Câmara Total na tela da TV Câmara Campinas muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui Carolina esclarecendo muitas dúvidas tanto dos alunos dos pais enfim dos responsáveis esse que é certamente um assunto tão importante aí para o Brasil e a sua participação aqui foi muito bacana muito obrigado Carolina eu que agradeço muito obrigada então tá bom conversamos com a Carolina eu volto com você meu grande amigo Gabriel Castro muito obrigado meu grande amigo André Aran e também a Carolina pelas informações dentro do de olho na educação sobre a reforma no ensino médio vamos falar um pouquinho agora sobre comportamento o repórter Michel Amorim foi no centro da cidade de Campinas conferir como está sendo a relação dos lojistas com os clientes em relação ao uso de máscaras será que já houve algum caso onde o cliente se recusou a utilizá-la confira passados passados meses da pandemia da covid-19 o comércio da cidade segue orientações da prefeitura de Campinas e também cobra o cumprimento das normas pelos usuários enquanto não tiver medicamento para tratamento e vacina as formas de proteção que já conhecemos como uso da máscara e lavar as mãos e quando não houver essa possibilidade usar álcool em gel ainda permanecem e devem se estender por um bom tempo nessa loja de roupas o aviso está na porta e os vendedores foram orientados para os funcionários a gente tem as máscaras que a gente troca geralmente de 3 em 3 horas o álcool em gel sempre tem em cada balcão tem um a gente por enquanto não tivemos problema nenhum com o cliente sem ou dele se recusar a usar quando aparece sem na porta se recusar a gente tem que pedir por favor se infelizmente não aceitar tem que pedir por favor para se retirar diferente do Antônio Bruno que é empresário e tem uma loja de fantasias no centro de Campinas já teve problemas tinha muita gente que achava ruim fazia cara feia por estar usando a máscara tinha gente que chegava na loja e abaixava a máscara achando que estava imune aqui dentro mas aí automaticamente a gente já pedia para a pessoa colocar porque a gente corria risco de tomar multa e tudo mais aí todo mundo seguia a regra e para não causar mal estar na hora de cobrar para que os clientes usem máscara essa especialista dá dicas tenho máscaras nas lojas vamos supor vamos dar criar o direito de dúvida do consumidor pode ser que ele tenha esquecido que esteja no carro deixou em casa vamos oferecer máscara mesmo que ele seja um negacionista essa atitude já vai quebrar um pouquinho o gelo e vai fazer com que ele sinta que ele deve usar a máscara a minha segunda dica é ter uma comunicação muito clara com seus funcionários e seus gestores deixar claro todas as normas que são relativas a covid deixar claro como abordar o consumidor que está com máscara de maneira gentil mais orientativa e também lembrar que em última situação a gente deve chamar a polícia ela reforça que a comunicação visual nunca é demais tanto nas redes sociais como nos pontos físicos cartazes tótens e deixar claro nas redes sociais também que vocês estão tomando todas as precauções necessárias contra a pandemia e o vírus álcool gel etc e tal e a minha quarta dica é sempre monitorar o que está acontecendo na loja fazer pesquisa de satisfação de cliente oculto para ver se os funcionários estão cumprindo todas essas orientações que foram passadas se está sendo feita de maneira adequada e poder dar um feedback positivo para as equipes tem que viver não dá para parar a gente precisa de saúde para trabalhar e trabalhar para ter saúde essa é a frase precisa de saúde para poder viver então utilize sempre a máscara álcool em gel lavar bem as mãos e evitar aglomeração vamos fazer o seguinte meio dia e 32 aqui no Câmara Total nós estamos ao vivo mais um rápido intervalo e na volta a Amina Abreu chega com as notícias do Legislativo aqui da Câmara não saia daí meio dia e 36 muito obrigado pela sua companhia e audiência nesta segunda-feira aqui no programa Câmara Total e como o combinado está de volta aqui aos estúdios da TV Câmara Campinas Amina Abreu com as notícias do Legislativo seja bem-vinda novamente boa tarde e amanhã nós teremos audiência pública aqui no plenário boa tarde Gabriel boa tarde a você aí de casa isso mesmo amanhã a partir das nove e meia temos a vigésima quarta audiência pública para demonstração e prestação de contas da saúde olha só nós temos aí apresentação pelo gestor do SUS da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre anterior e também do segundo quadrimestre de 2020 essa audiência pública segue uma determinação da lei de responsabilidade fiscal e será presidida pela comissão de política social e saúde a gente que aí está nesse momento com o SUS sendo bastante demandado por conta da Covid-19 amanhã a gente vai saber qual foi o impacto de todo esse enfrentamento na saúde nas contas municipais do SUS e essa audiência pública ela será apresentada ao vivo transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e você aí de casa pode participar mandando a sua pergunta ou sugestões através do WhatsApp é o 19 97829 3776 ou ainda se preferir pode entrar no site da Câmara de Campinas que é o www.campinas.sp.lesd.br lá na capa do site vai estar um banner com a audiência pública você clica e cai direto em um formulário que você vai preencher os seus dados e ali fazer a sua pergunta a equipe que dá apoio e suporte a audiência pública passa então para o vereador que estiver presidindo essa reunião para as respostas às perguntas dos telespectadores e participantes lembrando que até o dia 15 de outubro nós continuamos com esse sistema de audiências públicas reuniões extraordinárias e reuniões de comissões é pelo sistema de deliberação remota para evitar justamente a aglomeração no espaço da Câmara Municipal de Campinas Gabriel a gente acompanha atentamente amanhã a partir das nove e meia da manhã essa audiência pública com o relatório da área da saúde e coladinho com essa audiência pública chega o programa Câmara Total então assim que encerrar a audiência pública 11 da manhã 11 e meia a gente chega com o nosso programa e claro que aqui no Câmara Total a gente vai abordar também o que foi discutido os resultados tudo certinho Mirabreu a gente estava com o site da Câmara ali escrito campinas.sp.lege.br então olha só já está aqui na minha tela o site para quem está em casa poder conferir as notícias a agenda aqui do legislativo isso mesmo olha é só observar do lado direito a gente tem inclusive a audiência pública que eu acabei de mencionar e Gabriel para quem às vezes está longe da TV e quer assistir a TV Câmara Campinas também é possível através do site campinas.sp.lege.br um pouco mais abaixo a gente tem esse ícone TV Câmara e ali se você clicar na seta branca vai carregar também a nossa programação ao vivo e você pode conferir ainda aqui um pouco mais abaixo à direita também olha a grade de programação da TV Câmara Campinas a gente tem desde o ano de 2017 e aí você acompanha semana a semana vamos nessa semana do dia 5 do 10 olha lá Gabriel além do Câmara Total que começa sempre às 11 horas ou depois de um evento ao vivo no caso da programação você precisa baixar aí um PDF que tem ali uma tabela com toda a programação e você pode também Gabriel volta um pouquinho eu voltei bastante agora né eu acho que você voltou bastante mas ali tem tudo confira o que passa na TV Câmara vai lá para a gente mostrar ao nosso telespectador programas não não a grade programas volta um pouquinho programas você faz um curso de informática viu Mirna olha gente confira o que passa na TV Câmara Campinas a gente tem a cobertura do legislativo em tempo real que são as transmissões das reuniões o ABC da Câmara explicando os departamentos agenda cinema e agenda cultural o agora é lei que é quando uma lei de autoria da Câmara ela passa aqui depois é sancionada a gente tem ali também o Câmara nas ruas quando a gente mostra o trabalho do legislativo na rua o Câmara notícia que antes da pandemia era o nosso telejornal e agora a gente tem o Câmara total e toda a programação ali você vai entender como é e também tem um link para cair direto no youtube.com barra tv Câmara Campinas que tem todos os vídeos disponíveis da programação aqui que é feita com muito carinho para você aí de casa combinado então campinas.sp.lege.br você acompanha todas as informações a agenda a grade de programação pode assistir a tv também pelo site existe a possibilidade do youtube do facebook são muitas informações para você não perder nada do que acontece aqui na câmera certo mina combinado e amanhã então nove e meia ao vivo coladinho então com audiência pública a presença da mina abreu aqui nos estúdios depois de um fim de semana com temperaturas amenas o calor ele permaneceu mas sem aquele calorão né pode se preparar porque a onda de calor está presente novamente hoje você já percebeu que esquentou o dia e amanhã a previsão é de sol durante todo o dia sem chuva e com temperaturas altas olha só aqui na minha tela amanhã então seis de outubro sol aparecendo durante todo o dia mínima de 21 graus que já é alta e a máxima podendo chegar aos 37 graus aqui na cidade de Campinas o quadro saúde é vida entra na campanha do outubro rosa com informações importantes a prevenção ao câncer de mama olá tô na área hein bora falar de saúde como é que anda tu hein olha outubro tá aí é um momento muito importante especial pra gente falar de um assunto que preocupa muita gente principalmente nós mulheres que é o câncer de mama eu vou lá falar com a Marcia que tá aqui comigo na tela do grupo Rosa e Amor tudo bem Marcia seja bem vinda tudo bem obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês eu que agradeço olha falar do câncer de mama é sempre muito importante né é é um assunto porque é uma doença problema de saúde pública né que atinge mulheres do mesmo jeito que o câncer de próstata no homem eu acho que nós precisamos ser consciência apesar de vários eventos que tem sido acontecido no correr de muitos anos outubro rosa eu acho que aumentou a consciência em relação ao diagnóstico precoce mas ainda nós temos dificuldade de de ações que sejam mais eficazes pro diagnóstico precoce o que que tá faltando você falou de ações o que que precisa realmente pra gente conseguir vencer virar a página aí do câncer de mama eu acredito que a conscientização da mulher já houve bastante embora nós temos que estar sempre falando porque é muito importante tanto que a associação que nós fazemos parte somos filiados somos uma das diretoras que a FEMAMA que trabalha no Brasil inteiro esse ano ela tá trabalhando com três perguntas é esse o mote da campanha que fala você já tem observado suas mamas você já marcou seu exame você conhece seus fatores de risco porque dependendo de mulheres que 5% da população tem fatores de risco maior como parentes de primeiro grau elas têm que ser acompanhadas de uma forma especial então apesar de todo esse cuidado eu acho que ainda faltam medidas eficazes principalmente voluntade política para que se cumpram as leis para que a gente consiga o diagnóstico precoce agora você falou do diagnóstico precoce de uma das perguntas também bastante importante da pessoa reconhecer no seu corpo qual que é a importância então Marcia do autoexame o autoexame já foi muito falado depois chegou o momento que ele foi criticado em relação ao autoexame porque quando se faz a mamografia você pega um nódulo muito menor do que a mulher conseguiria pelo autoexame que seria em torno de 2 centímetros então agora atualmente falamos em autocuidado das mamas não só o autocuidado só focado na mama mas o autocuidado da mulher da saúde como um todo né da saúde como um todo ela tem que conhecer sua mama porque ela pode estar detectando alterações e procurar o profissional de saúde nesse momento então é muito importante esse autocuidado o autocuidado de fazer sua mamografia anual autocuidado de nós estendemos não só para o câncer de mama mas para o câncer ginecológico está fazendo seu papo anicolau a mulher ter pelo menos um dia que ela no ano que ela deixe exatamente só para ela um dia rosa um dia dela para cuidar dela a gente sabe que a gente leva uma vida bastante corrida corre atrás de filho corre atrás dos afazeres da casa do trabalho mas dá uma pauzinha em benefício você próprio né Marcia a gente tem que se cuidar porque quando a gente vê às vezes a gente está doente a doença já piorou está no estágio muito pior e o câncer se descoberto cedinho é mais fácil de tratar é verdade a gente fala quem tem câncer tem presta por isso várias leis nós já tivemos a lei dos 60 dias né que já faz alguns anos que é desde o momento do diagnóstico do resultado do anatomopatológico até o primeiro tratamento que pode ser químio pode ser rádio pode ser cirurgia não poderia demorar até um intervalo maior de dois meses 60 dias essa é a lei de 60 dias agora nós estamos com a lei dos 30 dias que é uma lei que foi aprovada em 31 de outubro do ano passado já entrou em vigor agora depois de 6 meses em abril e que depende de cada município a implantação essa lei trata do diagnóstico precoce desde a suspeita do diagnóstico até o resultado do anatomopatológico essas duas leis vem complementar o diagnóstico e o tratamento pronto e adequado das pacientes com câncer não só da mulher com câncer de mama mas isso está no clé estão para todos os pacientes de câncer em geral e garante o acesso porque muitas pessoas não tem acesso a saúde como um todo então são leis que garantem o acesso dessas mulheres a rede pública de saúde também a exames e também a consultas médicas dependendo do município ele fica só com a carga do diagnóstico Valinhos como é um município que está em torno de uma estimativa de uns 130 mil habitantes nós chegaríamos até o diagnóstico então por isso a gente teria que fazer a lição de casa até esse nível porque o tratamento já seria fora do município então esse ano nós fomos aprovar pela quarta vez nós recebemos financiamento de uma empresa multinacional da Roche que eles trabalham com projetos sociais para trabalhar a defesa de direitos do paciente nosso projeto chama salvando vidas e ele o trabalho basicamente nós temos que ver as dificuldades da implantação da lei dos 30 dias detectando essas dificuldades nós vamos fazer propostas para melhorar essas dificuldades para que essa lei seja cumprida e apresentar essa proposta para o Conselho Municipal de Saúde para os futuros gestores porque nós estamos em época de eleição para que essa lei seja cumprida e eu acho que não só em nosso município mas a gente gostaria no Brasil já tem vários projetos parecidos com esse piloto em Brasília Goiânia em vários municípios cidades importantes para que essa lei seja realmente implantada porque igual você falou quem tem câncer tem pressa e a gente sabe que o diagnóstico precoce também garante o sucesso desse tratamento é uma doença com chance de cura Marcia? Olha 95% de chance de cura quando o diagnóstico é inicial infelizmente por mais que a gente trabalhe 20 anos no Rosa e Amor é difícil nós encontrarmos um farmacente com um câncer inicial então e agora com a pandemia vai piorar muito mais muitas pessoas deixaram de ir ao médico até por receio até algumas questões foram suspensas por conta dessa pandemia então aí a pessoa vai deixando para depois pode piorar realmente né? É foi a dificuldade do acesso aumentou muito muitas consultas foram canceladas muitos exames cancelados e fora o medo que se instalou da contaminação pelo Covid as pacientes acabavam não indo o importante porque é extremamente importante o câncer ele tem chance de cura quando ele é inicial sim então muitos diagnósticos vão ficar tardio e provavelmente depois dessa pandemia nós vamos ter que rever novas propostas para andar atrás do prejuízo porque muitas pacientes vão estar com diagnóstico tardio infelizmente né Rosa já é até uma previsão que você faz aí contando com a experiência aí do seu trabalho de mais de 20 anos né? é uma doença que atinge principalmente qual mulher de qual faixa etária a partir de qual faixa etária a mulher já deve ficar preocupada com essa questão A sociedade de mastologia prevê que se faça a mamografia a partir de 40 anos de idade então uma mamografia anual junto com o exame do ginecologista e o tração complementar quando necessário abaixo de 40 anos seria mais os grupos de risco são quando a paciente já tem parentes de primeiro grau com câncer como uma tia mãe uma irmã daí no caso mulheres abaixo de 40 anos com uma mama geralmente é mais densa a mamografia não é o exame preferido seria melhor uma ultrassonografia então nesses casos a ultrassonografia eu queria agora conhecer um pouquinho do trabalho do grupo Rosa e Amor conta pra mim como é que funciona como é que foi criado vamos começar desde o início né? como é que foi criado o grupo? o grupo foi criado através da minha experiência que eu tive câncer de mama há 20 anos atrás e senti a necessidade de um grupo de apoio multidisciplinar pra pacientes que estivessem passando por essa experiência e nós idealizamos e tivemos assim um grande número de mulheres que fizeram tratamento comigo então era um grupo de mulheres que a gente estava no tratamento que nós iniciamos o grupo Rosa e Amor esperávamos que ele fosse não tínhamos ideia do quanto ele ia crescer nem imaginava que ia tomasse a proporção tão importante tão grande né? e daí agora nós somos acredito que nós somos referência na região metropolitana de Campinas nós temos em torno de 450 mulheres ativos já passaram pelo Rosa e Amor muito mais de 1500 mulheres e nós começamos com câncer de mama estendemos para câncer ginecológico e atualmente nós estamos atendendo todo o câncer da mulher e que tipo de apoio de ajuda que elas recebem aí no grupo você falou que você passou por essa experiência e você sabe que certos apoios né? diferentes apoios são importantes né Marcia? nós temos a nossa equipe multidisciplinária é composta atualmente por duas assistências sociais que trabalhamos muito com a lei com os direitos do paciente junto com uma advogada com a parte jurídica nós temos uma enfermeira temos duas psicólogas terapeuta ocupacional fisioterapeuta nutricionista terapias integrativas e é uma equipe grande temos também como nossa diretora médica é da doutora Suzana Ramalho que é médica do carisma e do grupo sonho a doutora Suzana é doutora na área de câncer de mama e no câncer ginecológico e ela dá todo o apoio para a nossa equipe porque quando as pessoas recebem esse diagnóstico é um impacto muito grande né? Então muitas vezes você falou de direitos as pacientes nem sabem que elas têm certos direitos então é até bom a gente esclarecer quais esses direitos que elas têm Márcia a gente consegue falar para elas para quem nos assiste olha nós vamos falar alguns porque são muitos os direitos do paciente e a gente vai conquistando cada vez mais ainda bem tanto que essa lei é o direito ao tratamento que a gente briga ao tratamento precoce é uma das garantias é fundo de garantia resgate de fundo de garantia a aposentadoria pacientes aposentadas elas não precisam pagar mais o seu imposto de renda e tem um trabalho que nós gostaríamos muito de estar fazendo que já estamos começando a formular é o direito dessa mulher voltar retomar o mercado de trabalho de uma forma adequada porque cada vez as mulheres estão tendo câncer mais jovens temos pacientes de 30 e poucos anos várias pacientes que acabam saindo por causa do tratamento do mercado de trabalho e precisam ser inseridas no mercado de trabalho isso é muito importante porque elas tem que continuar essa conquista da independência né é isso faz parte da autoestima do reconhecimento da mulher e muitas mulheres também são a rimodular muitas mulheres atualmente se a gente vê estatística do IBGE mais de 30 quase 40% da nossa mulheres elas que são a rimodular que elas cuidam da família e quando essa mulher é cometida de câncer tem toda uma problemática por trás dela é um círculo né que ela está ali segurando todos os meios os escanteios tudo né como é que para né essa é uma preocupação também para quem fica doente é ela já está fragilizada sem condição de trabalho no momento do tratamento o que nós fazemos é apoiar essa mulher nós temos a parte jurídica que nos ajuda muito o serviço social toda equipe é voltada para que essa mulher retome a sua vida de uma forma mais saudável possível né e agora na pandemia tivemos situações assim muito graves que mulheres em tratamento de câncer que chegaram para tratamento e não tinham alimento para comer nossa então nossas cestas básicas que a gente eram poucas a distribuição ampliou muito chegou a 5,6 vezes mais o número de cestas básicas que nós precisamos amparar essas pacientes você vê que a realidade acabou mudando né imposta pela pandemia as necessidades aumentaram né Marcia então vocês também tiveram esse trabalho fundamental que vai muito além da saúde né já entra também na questão da parte econômica nessa ajuda social né de dar essa essa mão para essas pessoas né e não só foi essa base da Andréia como nós começamos a fazer alimentos distribuir sopas para essas mulheres porque muitas não tinham nem condição de fazer às vezes moram sozinha durante e ficam muito isoladas durante a pandemia e durante seu tratamento então e também nós tivemos ajuda de amigos que tem banca no SEASA doando frutas nós tivemos muita ajuda da comunidade eu acho que foi um momento de muita fraternidade e que ajudou para que a gente ficasse de pé até agora e essas mulheres não passassem necessidade é isso mesmo é uma ajuda por isso que chama rosa e amor né distribuir um pouquinho de amor de solidariedade fazer o possível né porque a gente sabe que o diagnóstico do câncer causa um impacto muito grande a gente sabe que tem cura o câncer de mama mas receber essa notícia nem sempre é fácil né Marcia você disse que aí também tem apoio psicológico né é importante para as mulheres saberem encarar essa questão com mais força né Marcia é verdade mesmo colocando no meu caso né mesmo sendo médica profissional da área de saúde a hora que eu tive o diagnóstico para mim também foi muito difícil então daí nós não somos médicas nós somos simplesmente uma paciente que precisa que está ali para ser cuidada e então é por isso que a gente sentiu a necessidade dessa equipe multidisciplinar e nosso verbo no Rosa e Amor é acolher o Marcia sem acolhimento sem praça quem precisar do apoio de vocês dessa ajuda como é que faz olha é só procurar o Rosa e Amor nós temos o site www.gruporoseamor.org.br nosso telefone é 3869 7899 estamos em Valinhos na Avenida Joaquim Alves Correia 3855 todas as pacientes todas as pessoas que precisam não saem sem o primeiro atendimento qualquer que seja mesmo a equipe ocupada nós temos obrigação como meta da equipe está acolhendo toda paciente que chega certinho Rosa nosso tempinho acabou infelizmente é um trabalho maravilhoso que vocês fazem a gente sabe que a gente está no mês de outubro é um mês bastante importante para te debater o câncer de mama mas esse trabalho nunca para viu gente então se vocês tiverem dúvidas precisar de apoio eu vou deixar aqui todos os contatos do grupo Rosa e Amor para vocês aí Marcia muito obrigada mesmo pela sua participação aqui e pelas orientações para nós mulheres e para todo mundo que está nos assistindo né obrigada pela oportunidade e eu queria pedir para que nesse outubro rosa as mulheres fizessem uma grande corrente e uma perguntando para a outra se elas têm observado suas mamas se elas já fizeram a mamografia e se existe algum parente que elas conheçam o histórico da sua família genético porque daí elas estão acolhidas de forma especial vamos fazer uma grande corrente para que todas as mulheres façam seus exames diagnóstico seja precoce e a gente possa salvar mais vidas agradeço muito a vocês a oportunidade e ó eu já estou nessa corrente já vou começar a investigar e a responder essas três perguntas aí tá bom? ai muito lindo muito obrigada André a força de vocês é fundamental certinho muito obrigada obrigada a você então faça igual a Márcia falou responda essas três perguntas fique em dia com a sua saúde e cuide da saúde também de quem você gosta e até nosso próximo encontro fique bem tchau mais um capítulo agora da nossa série de primeiros socorros hoje falando sobre acidentes com animais peçonhentos é o bicho hoje nós vamos abordar um tema que é um acidente comum que acontece com os animais que é o acidente com animais peçonhentos que ele possa entrar em contato vamos dividir por animais mais comuns então nós vamos começar a falar de aranhas aranhas e escorpiões o animal pode pela curiosidade ele vai atrás desses animais eles se movimentam muito engraçado então ele vai cheirar ele encosta o focinho muito perto o animal acaba então ferindo ele e transmitindo alguma toxina para ele quais são os sinais desse ferimento com as aranhas e escorpiões é uma dor intensa no local da picada é muita dor normalmente o animal vai dar um ganido muito alto quando ele é picado e depois vai ficar ganindo também de dor se esfregando coçando há uma inflamação no local ele pode vomitar dependendo do tamanho do animal a intoxicação é mais grave quanto menor o animal maior a intoxicação ele pode ter convulsões se esse animal tiver alguma reação a esse acidente ou se ele tiver qualquer tipo de alergia vamos falar mais tarde sobre isso também choca anafilático mas ele pode ter também essas convulsões ele pode ter espasmo muscular devido a dor intensa também no local pode ter dificuldade respiratória em casos mais graves até paralisia então nós temos que observar isso que quais são os procedimentos evitar que o animal se movimente e procurar socorro imediato levar o veterinário o mais rápido possível se souber qual foi o animal que ele teve contato levar ah não vou levar tenta tirar uma foto com o celular alguma coisa assim porque cada animal tem uma pessoa diferente então o veterinário até sabe como agir numa situação dessa tá bom mas o ideal é isso é fotografar o animal ali que causou acidente com ele bom nós temos acidentes com insetos também é mais incomum é o animal o mais comum é o animal brincar com uma abelha e levar uma picada na língua levar uma picada na boca na trufa e isso vai apenas ficar um inchaço uma dor local não há necessidade muito grande de levar o animal para o veterinário a não ser que seja um enxame de abelhas então no caso de um enxame solta o animal deixa o animal correr e você corre também se você está com o animal na coleira vem um enxame de abelha cada um vai correr você solta o animal deixa que ele vai correr mais rápido que você você vai ser picado ele também vai se deixa ele correr e se ele for picado por muitas abelhas veterinário é importante também levar ele se for picado por poucas abelhas ele vai chorar um pouquinho e você acaba tirando esse ferrão depois mais tarde com o aparelho de barbear você vai raspando no local onde ele foi picado esse aparelho de barbear vai retirando ali o ferrão do animal e vai aliviando bastante para o seu cãozinho também acidentes com sapos também é uma curiosidade na minha casa mesmo tem alguns sapos lá em casa tem bastante terreno e normalmente os sapos que são mais coloridos ou bufos marinos que tem a bufotoxina que é um sapo grandão ele tem no dorso dele essas glândulas de veneno que quando o animal vai brincar abocanhar normalmente o animal nem mata mas ele vai brincar ele fica batendo com a pata ele fica cheirando lambendo então ele acaba se intoxicando quanto menor for o animal mais grave a intoxicação então o que eu faço no caso de eu saber que foi com o sapo ele vai ter os sinais que ele vai apresentar é uma salivação excessiva ele vai apresentar muitas vezes uma disfunção cardíaca as mucosas estão azuladas tem dificuldade respiratória os batimentos cardíacos estão alterados a bufotoxina ela é grave realmente quanto como eu falei menor animal mais grave é então eu tenho que lavar bastante a boca desse animal lavar, jogar pega a mangueira e vou jogando na boca do animal faça ele beber um pouco de água também tá pra poder diminuir um pouco a ação dessa toxina diluir um pouco a ação dessa toxina tá se os sinais continuarem aí eu levo pro veterinário urgente ele pode ser tratado ele pode a óbito pode eu perdi uma dálmata por causa da bufotoxina de um sapo ela brincou com o sapo eu não estava presente quando eu cheguei no sítio ela tinha morrido o sapo estava próximo que ela matou o sapo também que estava brincando eu levei pro veterinário na biópsia deu a autópsia disse que ela realmente na necrópsia disse que ela acusou que ela tinha morrido pela bufotoxina então é grave tá bom e a dálmata não é um animal pequeno bom o pior acidente que pode acontecer não é que nenhum desses que eu falei são graves mas não são piores o pior é com a cobra mesmo as serpentes que são peçonhentas elas podem picar o animal o animal vai dar um ganido muito rápido a ação é rápida porque ele é de uma corrente sanguínea bem menor do que a nossa e as reações que ele pode ter os sinais que ele pode ter que foi uma cobra se você não viu observa os sinais marcas causadas pela picada é difícil porque ele tem muito pelo a gente vai ser difícil de ver mas vai ter um inchaço no local a dor é muito intensa no local vermelhidão inchaço bolhas no local da picada ele vai ter náuseas ele vai ter vômitos vai ter queda das pálpebras dependendo da cobra que pica ele lembrando que a gente tem quatro tipos de grupos de cobras diferentes nós temos as botópicas que são as jararacas nós temos as cascavés acrotálica nós temos as corais que são as elapídicas e nós temos as sucuri as surucucu que são as laquéticas cada um é um veneno específico então se eu puder ver a cobra tirar uma foto e levar para o veterinário ele vai entrar com soro específico daquela serpente se ele não souber ele vai entrar com soro genérico então esse acidente por cobra normalmente é muito grave é muito grave eu tenho que remover imediatamente qualquer coleira que eu tenha no pescoço por causa da respiração porque vai ter inchaço eu tenho que levar ele para o veterinário o mais rápido possível de preferência com a foto do animal ah eu preciso capturar o animal pode tentar você provavelmente também possa ser ferido por esse animal então qualquer animal que tiver sido picado por uma cobra é importante eu perceber isso se demorar é capaz de eu perder o animal mas se eu perceber isso fotografar qual foi a cobra e levar também essa foto junto e urgente sem movimentar o animal eu posso levar ele no colo posso levar ele quieto sem deixar ele movimentar para diminuir um pouco a circulação dele tá o que nunca deve ser feito nas picadas de serpente nunca devo fazer nas picadas de serpente chupar o local da picada nunca faça garrote ou torniquete nunca perfure o local da picada nunca dê beberagens ao animal ah vamos dar aqui uma bebida alcoólica vamos dar nada disso ah vamos dar leite nada, nada, nada nunca coloque substâncias de qualquer natureza sobre o local da picada nunca tudo isso vai dificultar a recuperação do animal ou pode até acelerar o processo de óbito do animal uma hora e dez minutos nós estamos ao vivo aqui no Camara Total a gente vai fazer o seguinte último intervalo aqui no programa e na volta saúde na colher que vai ensinar a fazer um cuscuz marroquino uma delícia não sai daí último bloco aqui do Camara Total e agora nós vamos aprender a fazer um cuscuz marroquino com a chefe Thaís então chega mais Michel Amorim com o Saúde na Colher Saúde na Colher no ar e no programa de hoje mais uma receita saudável e gostosa e quem vai ensinar pra gente é a Thaís ela que é chefe de cozinha tudo bem Thaís tudo bom Michel preparado para uma receita fácil preparadíssimo o que a gente vai aprender aqui hoje aprender a fazer um cuscuz marroquino com legumes e ervas aromáticas nossa e pelo que eu tô vendo aqui não vai tanta coisa não vai eu optei por uma receita mais simples porque eu gosto de quando eu vou ensinar ensinar uma base e aí abre a cabeça para as pessoas colocarem outros ingredientes pensarem numa outra receita então acho que a base que é sempre uma boa saída entendi ou começo né ou então porque como é um ingrediente o cuscuz marroquino ele não é tão conhecido ainda né tem gente que conhece mas tem gente que nunca ouviu falar é legal a gente trabalhar com um ingrediente novo uma receita básica e ele é uma coisa cara é um ingrediente caro ou não a gente consegue encontrar com facilidade encontro em mercados encontro em frutarias encontro em casas especializadas de comida árabe síria você encontra não é difícil a questão do barato é relativo então você encontra caixinhas de com uma variação de preço até de 5 10 reais entendeu entendi varia um pouco também em relação a qualidade dele mas em geral não é caro porque ele rende muito então você pega aqui esse tantinho de cuscuz você vai ver o que ele vai virar aqui tem o que? uma xícara? uma xícara uma xícara uma xícara depende da fome você vai servir como? ele como entrada ou ele como acompanhamento? entendeu se você for servindo como entrada você monta uns 20 cumbuquinhas pra mais se você for servindo como acompanhamento umas 4, 6 pessoas dá legal entendi é uma receita coringa então que você pode servir como entrada ou como prato principal lá no buffet geralmente a gente coloca ele em cumbuca então serve antes da refeição principal pra não ficar do lado junto com as comidas tudo mais ele vem com uma cumbuquinha entra uma saladinha e entra ele perfeito então é uma forma diferente de você apresentar um prato olha só os convidados e tudo mais olha só Thais o pessoal de casa tá vendo aqui poucas tigelinhas né? então agora você vai conferir a quantidade dos ingredientes anote aí os ingredientes uma xícara de chá de cuscuz marroquino sem hidratar uma xícara e um quarto de água fervendo uma cenoura um pepino japonês meia cebola roxa um tomate sem pele e sem semente hortelã salsinha sal e azeite a gosto e de volta aqui a Thais vai ensinar pra gente o passo a passo né Thais? sim não é difícil né? não pega uma xícara de cuscuz marroquino a gente vai hidratar ele? a gente vai hidratar ele gruda é diferente de hidratar o trigo pra quibe né? é diferente porque esse com água quente ele é mais rápido pode já colocar um pouco de sal nele você já vai temperar ele? é levemente vou colocar um pouquinho de azeite ou manteiga também porque na verdade quando você hidrata ele dá uma grudadinha então pode ser o azeite ou a manteiga e água quente então eu coloquei aqui uma xícara de cuscuz marroquino pode colocar uma xícara um pouquinho mais de água fervendo e aí vai quanto tempo nessa hidratação? é rapidinho você vai ver ele absorve rápido mexe com o garfo pra ir soltando pra ir agregando sal o azeite olha como ele já vai inchando nesse momento se eu quiser colocar alguma pimentinha pimenta do reino eu não costumo pôr porque as vezes eu acabo fazendo quando quero inventar uma coisa diferente ou outra eu coloco um caldo então eu fiz vou tampar eu fiz um caldo de frango por exemplo aí eu vou hidratar com esse caldo de frango suave hidrata o frango e aí eu coloco o frango na receita daquela água do cozimento do frango desfia aquele franguinho coloca junto coloca os legumes coloca uma pimenta síria alguma coisa vai super bem então aqui a gente vai fazer de legumes mas se eu quisesse colocar um frango um camarão um peixe defumado ela é super esse cuscuz ele é super prático ele aceita bem vários outros ingredientes entendeu tem um que eu gosto de fazer que vai o cuscuz vai o frango vai uma amêndoa laminada ou um xerém que é a castanha de caju picadinha pode colocar um toquinho de canela tem outra que eu gosto de fazer que vai com o frango defumado abacaxi hortelã então assim é uma base uma coisa mais agridoce isso essa aqui é uma base a partir daqui pode deixar a criatividade voar e é uma ideia porque assim o pessoal de casa está acostumado a fazer aquele tradicional isso não tem nada a ver com o tradicional nem desenformar a gente vai tem nada a ver então dá pra fazer bastante coisa a partir dele camarão picante tempere esse camarão com páprica com alho dá uma puxadinha nele no azeite na frigideira e coloca aqui meninos que uma loucura e precisa tampar precisa um pouquinho dá uma abafadinha olha como ele já sai parece até mágica né não foi a predição né cadê a água daí cadê a água ele absorveu todo é legal mexer com o garfo porque o garfo vai soltando se quiser provar ele assim quer ver pra você conhecer o ingrediente isso é uma coisa legal que eu gosto de falar vai provando a sua receita começa a fazer prova ela assim coloca outra coisinha prova porque você tem na sua cabeça aquilo que você quer chegar e você provando os processos você consegue direcionar melhor ao seu resultado final mas a gente vai saber o quanto ele chegou no ponto experimentando né ou a olho a gente consegue saber esse daqui tá pronto é isso aquela quantidade de água com aquela quantidade de cuscuz mexeu com um pouquinho de sal azeite ele tá pronto a partir daqui a gente vai incluir os ingredientes e chegar naquilo que você imagina que você queira nossa é muito fácil não tem segredo então não tem então o que vai vou colocar uma cebolinha roxa bem picadinha pode ser a branca pode ser a branca pode ser a normal pode ser a normal eu gosto da roxa porque ela dá uma cor cuscuz é branquinho é clarinho é creme assim então aí você coloca uma cebolinha já vai dar uma enriquecida olha lá dá uma cor dá um brilho porque é aquilo é lá que a gente fala né o primeiro a gente come com os olhos com os olhos com o paladar pepino japonês com casca sementinha não precisa tirar tem que ser o japonês é melhor eu gosto mais mas se não tiver tem um outro não tem pira tira casca pica o pepino preto tira semente se ela tiver muito grosseira pode tirar tomatinho com pele sem semente ah menino eu tenho um cereja aqui em casa põe o cereja o quarto em quarto que dá um outro sabor também fica legal ou usa o cereja pra decorar se você for servir individualmente corta o cereja em cruz assim coloca dentro do copinho fica uma da tacinha fica uma gracinha cenoura picadinha ou ralada você pode escolher cenoura crua né crua esse daqui é um cuscuz de legumes crus mas você pode fazer por exemplo aquele de frango que eu falei pode colocar uma cenoura cozidinha pode colocar uma vagem pode colocar uma ervilha vai da criatividade cada um da criatividade e do gosto de cada um das ervas hoje eu escolhi o hortelã e a salsinha eu acho que elas são bem aromáticas e bem verão esse prato pra um dia quente ele vai que é uma maravilha aí pode pôr com vontade a gente já tinha colocado o sal né mas como a gente incluiu outros legumes tudo a gente vai colocar um pouco mais de sal vamos dar uma acertada também é a gosto é tudo sempre a gosto ah eu quero pôr uma pimentinha pode pôr madeira de moça pode pôr uma do reino aquela que você achar melhor e vamos colocar o azeite porque azeite é vida também né é muito bom né e dá um sabor especial então assim tem gente que fala que bacon é vida azeite é vida entra na lista né é é que bacon não dá pra né toda hora todo dia na hora que ela falou que ia ensinar a fazer um cuscuz eu já imaginei e a forma né é não vai ter que desenformar não vai no fogo não vai gente tá pronto olha isso gente tá pronto que rápido então vamos fazer o seguinte já que tá pronta aqui a nossa receita a gente vai organizar a nossa mesa aqui e aí a gente volta pra experimentar provar e de volta aqui na nossa mesa Thaís você vai ensinar um truque aí de uma apresentação é então na verdade assim o que eu acho legal hoje em dia que a gente tem muito e eu prego muito lá no buffet é mudar a forma de apresentar um prato muda a forma de você saborear esse prato então ao invés você pegar o prato branco colocar o cuscuz é legal você precisa se alimentar mas vai receber um pessoal em casa põe numa taça põe numa cumbuquinha faz de entrada ao invés de fazer de acompanhamento então tem todo um charme diferente começar pela taça então você pega ai Thaís eu não vou alugar taça eu quero receber pega a taça que você vem em casa um copinho de licor um copinho de pinga sabe assim todo mundo tem um cacarequinho de vidro em casa que pode virar uma coisa legal entendeu não precisa sair comprando não não você vê imagina uma mesa posta bonita antes da refeição você coloca uma taça com uma saladinha ou um cuscuz olha isso já é outra coisa já é outra cara né já é gente mas a receita é a mesma a receita é a mesma só muda a apresentação muda a forma de você lidar com a comida entendeu a forma de você falar uau né as vezes a pessoa nem gosta já aconteceu várias vezes nossa Thaís o que você pôs eu falei eu coloquei isso nossa mas eu odeio jura mesmo que tem é porque você deu uma cara nova uma apresentação nova então você instiga as pessoas a comerem isso é legal com criança que nem a gente falou agora pouco isso é legal com seus convidados também então dá uma quebrada dá uma mudada e fica ó vamos ver então visual ok né o cheiro né o aroma o aroma o perfume muito bom agora vamos ver o sabor eu sou suspeita né vou provar de de danada porque eu adoro muito bom é isso e assim tudo fresco né tudo fresco é um prato que dá pra você antecipar planejar o pessoal vai chegar aqui seis horas da tarde meio dia tá pronto coloca na geladeira serve geladinho é muito rápido muito rápido e você de casa que não conhece o cuscuz marroquino né aproveita aproveita pra conhecer e fazer não é uma receita cara não não é não é não é nada vai aqui cebola cenoura acho que se você gastar cinco reais nesse prato que eu fiz é muito é com tudo que você já tem em casa um tomate uma cebola uma cenoura e uma xícara de cuscuz basicamente acabou só tem uma coisa pra falar tá muito bom vale a pena não vale? vale a pena Thaís conta pro pessoal aí as suas redes de contatos né quem gostou da receita onde que te encontra me encontra ficou alguma dúvida fácil super fácil facebook instagram onde precisar colocou lá Thaís sem H o pique o que não tem lugar no Thaís é pro pique né então Thaís sem H o pique é P-I-C-C-H-I e o ferrarese com Z no final o buffet chama tá em casa gourmet então Thaís eu queria fazer eu queria umas dicas o que eu posso colocar ou quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho das nossas apresentações é só clicar lá curte também né sempre um apoio pra chefe e conheça a gente um pouco mais lá é facinho de me encontrar Thaís mais uma vez muito obrigado pela participação eu que agradeço fico feliz que você tenha gostado pela oportunidade de a gente trazer coisas diferentes e saudáveis né então obrigado também e você de casa faça também porque é muito bom uma delícia muito obrigado Michel Amorim também a Thaís Pique pelo Cuscuz Marroquino aqui no Saúde na Colher mais uma receita pra você em casa aprender anotar tudo certinho se quiser pode rever pelas nossas redes sociais e amanhã o Michel Amorim está de volta com o Cozinha Fácil mais uma receita e aí aquela nossa conversa ao vivo muito obrigado você que acompanhou desde as 11 horas da manhã aqui o Câmara Total fique ligado daqui a pouquinho em as 3 horas da tarde tem a coletiva do prefeito Jonas Donizete atualizando os casos de Covid-19 na nossa cidade informações também sobre Campinas e nós transmitiremos ao vivo a partir das 3 horas da tarde então permaneça aqui na TV Câmara Campinas e eu volto amanhã logo depois da audiência pública que começa às 9h30 da manhã as contas aí os resultados da saúde de Campinas e em seguida coladinho o programa Câmara Total então até amanhã tchau 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 Tchau